Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo, vai ser como se fosse um vlog, tá? Tô começando ele hoje, no domingo, dia 11 de agosto, dia dos pais hoje, e já agora, gente, já são 10h35 da noite. Tô arrumando aqui as nossas malas, que nós vamos viajar esta madrugada, em torno de umas 4 da manhã, e eu vou gravar tudo pra vocês, vou tentar gravar, né, porque eu falo que vou gravar e depois eu acabo não gravando, mas vou tentar, sim, gravar tudinho pra vocês. Eu vou arrumar aqui o resto das malas, tá? Tá uma bagunça, como vocês podem ver, ó. Tem essa mala aqui que eu tô colocando as coisas do Rodrigo, do Matheus, e também as toalhas de banho. Aí ali tem as minhas coisas, aqui também tem as minhas coisas que eu vou colocar nessa mala aqui, ó, que essa aqui é só a minha mala, eu tenho que tirar o plástico, eu nem tirei ainda. Essa mala aqui é só a minha. Daí eu vou ver algumas coisinhas ali também pra colocar naquela bolsinha, essa bolsinha aqui do Matheus, ó, eu vou colocar algumas coisinhas aqui, cabe bastante coisa. E é isso, a gente tem que arrumar minhas maquiagens que eu vou levar, né, eu vou levar pouca coisa, mas eu vou levar alguma coisa. Preciso levar meus produtos de pele, meus produtos de cabelo, ai, dá até um desanimo de lembrar, gente, é muita coisa pra lembrar, mas eu vou lembrar, eu já coloquei aqui as coisas do Rodrigo e do Matheus, então aí fica só as minhas e fica mais fácil, né. Então é isso, a gente acompanha um pouquinho aí de eu montar o resto das malas e daí, gente, amanhã, amanhã não, né, é, daqui a pouco, quando a gente sair de casa, vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, a gente saindo de casa, né, e se Deus quiser, pra tudo certo, nós vamos ir em paz e voltar em paz, né, porque hoje em dia a gente tá difícil, né. Eu, às vezes, prefiro até, às vezes, nem sair de casa, assim, sabe, porque olha como que tá as coisas, né, mas também se a gente não for sair de casa pensando no mundo que a gente tá vivendo, a gente não sai, né, gente, então é confiar em Deus, entregar a nossa vida na mão de Deus e seguir em frente aí, porque senão, né, gente, eu tenho um filho de três anos, o menino vai ficar que nem o bicho do mato, né, sem conhecer o mundo, sem saber de nada da vida, então, nós vamos aí com a fé em Deus e, se Deus quiser, vai tudo certo, né, nossa viagem. Então, gente, acompanha aí, é, um pouquinho aí do, da arrumação das malas, né, já falei isso, né, gente. Ignora que eu tô meio aérea de sono, tá? Bom, gente, e sobre a viagem, eu vou fazer um vídeo separado pra vocês sobre valores, quantos dias, qual hotel nós ficamos hospedados, tá, e aí, se vocês quiserem saber, no caso, né, detalhes da viagem, vocês deixem aqui nos comentários, que aí eu gravo um vídeo pra vocês falando sobre isso, tá? Então, é isso, bora terminar de arrumar essas malas, porque eu tô aqui, gente, que nem uma múmia. Hora que eu fechar o olho aqui, minha filha, já era. Então, bora lá. Tchau. 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 Gente, pensa numa pessoa que tá com fome, e com vontade de fazer um xixi, é o Rodrigo. Eu também tô, gente, tô só por Deus. Ó, só falta a gente virar aqui à esquerda e chegamos. Tô filmando tudo errado, né? Mas, enfim, gente, vou virar aqui a câmera pra vocês verem aqui qual é a outra que não ficar, tá? Ai, gente, agora sim, é esse aqui, esse branquinho com o vermelho. Eu fiz o Rodrigo em que tá no lugar errado. Chegamos, gente, esse aqui é o hotel que a gente vai ficar, ó. É o Royal Star Resort Spa. Tô vendo aqui, ó, o Rodrigo tá ali, fortão, hein, bicho? É, a gente só pagou aqui no hotel café da manhã e janta, né? A gente não pagou almoço, porque a gente vai ficar num parque aquático. Só que hoje a gente não vai num parque aquático porque a gente tá muito cansado, né? Vamos ficar aqui num hotel mesmo, tem piscina, tem um monte de coisa. Então, essa comida aqui, gente, maravilhosa, é 70 reais o ServiService. Então, você paga, eu paguei em 70, e o Rodrigo pagou 70. E a gente come a vontade de sobremesa, né? Só paga comida alcoólica. E o que mais, amor? Então, a gente, eu vou comer aqui, porque eu tô com muito dor de cabeça, de fome. E depois eu gravando e vou ver pra vocês. Lá vai eu comer sobremesa. Isso aqui é um... Alguma coisa de maracujá. Mas tá um negócio de chantilly aqui no meio, ó. Não sei bem o que que é, mas, gente, tá com a cara muito boa. Isso aqui é um bolo, gente, de leite ninho com morango. E aqui eu peguei melancia e abacaxi. Ó, o Rodrigo ali pegou pudim, mousse de maracujá e... É manjar de coco, mousse? Pudim diet. Pudim diet. Bem, parece. O mais diet daqui é o... É o Matheus, ó. Tá lá na melancia e no pudim de pão. Então, gente, vamos comer aqui. A vida é curta, né? Como vocês perceberam, tá à noite já, né? É... Eu comecei a gravar o vídeo pra vocês lá em casa, vocês viram. Então, assim, gente, eu vou finalizar essa primeira parte desse vídeo, né? Hoje. Esse vídeo, sim. Hoje foi o primeiro dia, gente, que aconteceu. Eu cheguei aqui com eu e o Rodrigo e o Matheus. O Matheus nem tanto, porque ele tomou uma madeira no caminho, comeu umas besteirinhas no caminho, não tava com muita fome. Mas eu e o Rodrigo, a gente tava com muita fome, a gente ficou com muito dor de cabeça. E eu tenho sinusite, né, gente? Pra variar. Então, gente, como foi sete horas de viagem, a gente chegou a passar um pouco mal de fome, sabe? Ok, filho? Duas bocas de viagem. Gente, vão reparar na minha brancura, que eu tô com o flash ligado, tá? Pra falar com vocês. Bom, a gente tá nesse primeiro dia aqui no hotel. A gente não fez nada, assim, não fomos pro parque. Só comemos, né? Né, amor? Só comemos, né? Entramos na piscina. É, entramos nessas piscinas aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Vou deixar um videozinho passando pra vocês aí, aqui da parte do hotel à noite, pra vocês verem, tá, gente? Nossa, que papada é essa, gente? Amanhã eu gravo um vlogzinho lá no quarto, né, pra vocês verem. A gente pegou a suíte luxo, tá, gente? Tem a suíte luxo. Vocês pensam assim, nossa, Mico, você tá cheio da grana, né? Suíte luxo. Não, gente. A suíte luxo aqui é a mais em conta. A segunda é a super luxo. E a terceira, a mais cara aqui, a master luxo. Então, deve ter mais coisas. Não sei se tem alguma diferença nos quartos, né? Mas deve ter, com certeza. Amanhã vocês vão ver o tourzinho por lá pra vocês verem como que é, tá bom? Então, amanhã eu continuo gravando pra vocês. Então, amanhã a gente vai lá pro parque, tá? Eu gravo um pouquinho pra vocês lá. O parque é aqui perto, né, amor? É, aqui mesmo já tem a entrada, né, no hotel. Como vocês podem ver aqui em volta, só tem nós aqui. Olha, todo mundo que foi dormir, ó, só tem a gente aqui, ó. Só nós. Então, como o Rodrigo tava falando, o parque, ele é acoplado com esse hotel que a gente tá. Então, isso é muito bom, gente. Porque a hora que você quiser vir pra almoçar, você tá com a pulseirinha, você pode voltar com o parque. Então, gente, é isso. Vamos finalizar o nosso vídeo por aqui. Aí amanhã a gente volta, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!